Passagens de ônibus interestaduais e internacionais de linhas que percorrem mais de 75 quilômetros vão ter reajuste de 2,7% a partir de amanhã. A resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que autorizou o reajuste, que é feito todo ano, foi publicada essa semana no Diário Oficial da União.